Hasta la vista, baby! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Então, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Sim, bastidores da Agua 4x4. E com vocês, aqui e agora, a Hilux Exterminadora. Mil quilômetros depois. Sensacional! Olha aí, moçada. Olha como ela está muito bem, obrigado. Mil quilômetros depois, após a revitalização. Eu falei para o Diceu, quando andar mil, mil alguns quilômetros, mil e quinhentos, mil e alguma coisa. Menos de dois mil quilômetros, vamos fazer uma troca de óleo do motor para dar aquela confere geral. Beleza? Vamos correr para o abraço? Vamos lá para o carro, vamos lá para a camionete, que vocês querem ver ela, né? Então vamos. Moçada, fala a verdade. Esse Terminadora ficou incrível, né? Olha o frio dessa camionete. Lavagem do mil grau. Mil grau que deu o talento dela. Olha aí, moçada. A parte do motor aqui. Deixa eu levantar, vamos levantar ela. Quero ver embaixo. Quando a gente for abastecer o óleo, tocar o filtro, a gente vê em cima. Quem será o mecânico? Quem? Quem será o mecânico que vai agarrar na orelha, que vai ficar no comando do ataque? Quem? Quem? Ele mesmo. O muso. E aí? Então, pessoal, abraça aí. Se estuda o vídeo nosso aí, dá um like aí, ó. Assina o sininho aí, que o meu metão fala. Like aí, se inscreva aí, ó. Valeu. E essa dupla? Flash Neg e Milionário. Dá uma olhada aqui, moçada. Os dois na Exterminadora. Netão, o que aconteceu, netão? Moçada. Falou errado, dupla. Flash Neg. Flash Neg. Flash Neg e Muso. Flash Neg e Muso. Muso que é... Moçada, dá uma olhada aqui, ó. Vazou. Cadê? Só um golinho, Flash Neg. Aqui, moçada. Vazou na traseira do motor. Tá vendo aí? Tudo indica que o retentou. Vamos tirar fora e vamos trocar. Em garantia, tá? Antes de mais nada, quero ressaltar que é em garantia. Moçada, eu falei pro... Comentei com o Disseu. Falei pra ele, Disseu, ó. Depois de um serviço desse, desmontagem geral, assim, tem muitas... Tem que fazer umas três, quatro... Duas, três... É... Como é que eu usei a palavra? Fisioterapia, falei pra ele. Tem que fazer umas fisioterapia. Porque isso pode acontecer. Ali, já digo de antemão. Não é problema de mão de obra, tá? Eu sei que vai ser... Os haters vão cair matando. Ali é problema do retentor, moçada. Mas eu vendi o retentor pra ele. Portanto, a mão de obra total. O retentor, tudo, garantia. Remoção do câmbio, pra fazer o reparo. O retentor Cortec. Vocês vão chegar, vou mostrar. O retentor Cortec vai ser colocado em garantia. Beleza? Então, mil quilômetros depois, surge aquele vazamento ali. A rádio patroa do Disseu reclamou. Aí eu peguei e já... Falei, calma que a gente resolve. Muito bem. Então tá aqui, ó. A dupla. Muso e Freshdeck. Vamos arrancar o câmbio. Daqui a pouco a gente chega lá no retentor e vê isso aí. Beleza, moçada? O que a princípio seria apenas uma troca de óleo dos mil. Óleo e filtro do motor. E... Antes de dar uma olhada como é que ficou, surgiu esse vazamento. Ele falou de vazamento. Enfim. Mas vamos resolver. O importante, como eu disse pra vocês, não é nenhum problema em si. O problema... O grande problema é o que você vê na resolução. Sem choro nem vela. Falei pra ele, se eu ficar tranquilo. Só preciso de tempo. Mas é garantia. Ok, ok. Já tá fazendo. Beleza? Vai ser um vídeo de domingo de manhã. Será um vídeo de domingo de manhã esse aqui. Combinado, então? Já comprou o pão de queijo, né? Então você já comeu o pão de queijo, inclusive, uma hora dessa, né? Beleza. Moçada, câmbio removido e chegamos aqui até o retentor do volante. Muito bem. Olha o que eu tava falando pra vocês. A mão de obra, a mão de obra relacionada com a vedação do cárter, com a montagem da igrejinha do retentor, tá vendo? Não tem vazamento nem na montagem, ó, junta nova ali, nem no cárter. Olha o vazamento vindo diretamente do retentor, ó. Olha aí. Por algum motivo, o retentor vazou, ó. Por todo o lábio interior do retentor, tem vazamento, tá vendo? Então aqui, não foi problema de montagem, foi problema de peça. É uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas acontece. Peças não, problema, moçada. Agora, eu não vou ficar com aquela conversa de cerca Lourenço, né? Como diz meu pai, conversa de ladrão pra delegado. Não vou. Aqui é o... É porém de peça, vai ser trocado em garantia. Tá ali a peça, eu vou mostrar pra vocês já, a peça que eu peguei pra ela. E olha, moçada, fala a verdade. Olha que legal, olha a revitalização, como é que tá aqui, ó. Tudo bonitinho, lavadinho, sequinho. Tirando esse vazamento, não aconteceu mais nada. Olha que coisa. Certo? Tá aqui, ó. Tudo ok. Nossa, isso eu até falei pra vocês. Isso aqui, eu que sou perfeccionista, moçada. Isso me consome de uma maneira que a gente trabalhou com afinco, dedicação. Mas enfim. Deu problema na peça que a gente montou. Quando dá problema na peça que a gente monta, moçada, garantia sem frescura. Se der problema em alguma outra peça que a gente não trocou, aí tem que mexer. Beleza? Por exemplo, o rolamento do cardan. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Fogou. Aí não foi feito, não trocou na revisão, na revitalização. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Beleza, moçada? Então, a gente tá vendo aqui que realmente, ó o vazamento aqui, ó. Vem de... Ó, vem daqui, olha lá meu dedo, ó. Vem lá do vira-brequim, ó. Tá vendo, ó? Do vira-brequim. Se viesse daqui de baixo, aí era problema. Porque nós tínhamos que tirar o cárter fora e era problema. Não, tá sequinho o cárter. O cárter tá sequinho. Mas vazou aqui, ó. Vazou aqui. Pronto. Portanto, temos que trocar o retentor. E aí, vamos colocar Cortec. Então, que marca que você usou? Cortec, não dá problema. Eu não vou falar pra vocês que foi Cortec. Vou ver qual foi a marca. Mas aqui, ó. Tá vendo? Cortec. Vamos colocar esse Cortec lá, moçada. Olha que beleza de retentor. Não, não deve ser Cortec, não. É diferente lá. Ó. Aí, ó. Cortec. Mas colocamos um de marca boa lá, com certeza. Ou foi Sabor, ou foi Eurin. Algum de marca boa. Mas vazou. Fazer o quê? Vazou. Vamos colocar. E vamos aproveitar já. E vamos dar uma revisada no câmbio. Vamos lavar esse câmbio. Tá vendo, ó. O câmbio, vocês lembram, na revisão, na revitalização, não foi tirado fora esse câmbio, né? Ele não foi tirado fora. Vocês lembram disso, certo? O Ticeu falou, vamos mexer no câmbio, vamos mexer no câmbio. O Ticeu falou, não, não vamos mexer não. Aí eu vou fazer o quê? Olha aqui. Vamos lavar o câmbio. Vamos tirar esse vazamentinho aqui da lá, a cúpula, ó. Tá vendo a cúpula vazando aqui. Vamos lavar o câmbio. E vedar essa cúpula já aqui. Se o filho tá legal, vamos já vedar o câmbio, beleza? Então, nessa mão de obra, o Ticeu vai ganhar um talento no câmbio dele. Ou melhor, no câmbio da camionete, né? Não rir não, hein? Você tá rindo aí, milionário? Você tá rindo aí? Ainda bem que eu falei câmbio, não falei cardan dele, né? Eu falei câmbio, tá? Falei câmbio. Vocês viram que tá fazendo barulho, né? Vocês viram, né? Aí, moçada. Vamos aproveitar, daí está lendo o câmbio, trocar o retentor e resolver a pendência aí, beleza? Deixa o Fresh Neg trabalhar. Deixa o Fresh Neg trabalhar. Agarra na orelha, Fresh Neg. Fresh Neg engatou o protocolo Ninja, moçada. Ativou o modo Ninja. Olha aí o câmbio no lugar. Lavado. Olha aí, moçada. Lavou o câmbio. Que beleza, né? Protocolo AG é tudo de bom, né? Olha lá. Colou a cúpula. Netão, porque você não mostrou embaixo? Porque eu estava ocupado pra lá e ele terminou o serviço aqui da exterminadora. Olha lá. Tá vendo o silicone cinzinho lá, novinho? Deixa eu ver se eu chego mais perto lá. Olha lá, na cúpula. Beleza? Então colamos a cúpula. Lavamos o câmbio. Tá no lugar agora o câmbio lavadinho. Lembre-se que esse câmbio na revitalização não foi removido. Não foi feito revitalização de câmbio. Ok? Eu sei que vai aparecer um Zé Frizinho aí. Vai falar alguma coisa. Olha, devia ter feito. Devia isso, devia aquilo. Não. Não foi mexido no câmbio na ocasião da revitalização. Aí agora a gente teve que tirar o câmbio pra fazer essa garantia. Certo? Olha lá. Fasamento parou. Claro, vamos testar agora, né? Olha o retentor, moçada, que colocou na revitalização. Pois é, moçada. Ou é corteco, ou é ajusa, ou é sabó. É só uma marca boa. Deu problema, vai fazer o quê? Eu vou descobrir qual marca que é e aí eu informo pra vocês, beleza? Melhor informo ou não? Vou descobrir qual que é e vou ver se eu mando pra garantir isso aí. Nem que a garantia negue ou não ligue. Pelo menos pra melhorar os procedimentos, combinado? Então, moçada, tá pronta aí, ó. A exterminadora mil quilômetros depois, deu esse problema desse vazamentinho aí, mas todo o restante está perfeito, moçada. Olha aqui. Olha na frente. Olha que beleza. Todo o restante da exterminadora tá sensacional. Combinado? Agora vamos fazer a revisão light dela, né? Olha o do motor. Filtro lubrificante com mil quilômetros. Show de bola? Então é isso aí. Olha a exterminadora. Bonita, né, moçada? Exterminadora pronta. Olha aí, moçada. Câmbio agora passou por uma revitalização, ganhou. Já que tínhamos o câmbio fora, não dá aquele talento, olha lá. Que lindo a lavagem do câmbio. Certo? Não chegamos a abrir o câmbio. Só lavou por fora mesmo. Colou ali o... A cúpula, que tinha o vazamento na cúpula. E o vazamento aqui, ó. Parou. Que beleza, hein? Vamos pra melodia dessa garbosa, da exterminadora aqui por baixo. Olha essa melodia por baixo do motor. Olha aqui. É muita melodia. Isso que é melodia de motor, né? Pode falar a verdade. Triton é aquele besta, é aquela fera. É, mas isso aqui é muita melodia. Isso é muita melodia. Hasta la vista, baby. A exterminadora. Olha que beleza, moçada. O que ela ganhou aqui? Um incrível adesivo do BDA 4x4. Olha só que legal. Essa caminhonete ornou com esse visual, hein, moçada? Essa ornou. Muito bem, moçada. Tá ela aqui. Com óleo do motor novo agora. Filtro novo. Filtro lubrificante novo. Aí, óleo do combustível. Aliás, filtro do combustível não precisa trocar, não. Tá tranquilo, beleza? Aí trocou o aditivo. Colocou um aditivo novo. Trocou a água. Vocês acompanharam aí o... O... Acompanharam aí a troca do retentor. Então é isso aí, moçada do BDA. Aí o Alex aproveitou hoje e trocou o fluido da embreagem também. Olha aí. Vermelhinho. E trocou a direção. Netão, não trocou na revisão dela? Pois é. Por algum motivo não foi trocado. Mas trocou hoje. Beleza? Mil quilômetros depois. Eu não vou explicar aqui uma... Uma teoria da conspiração aqui. Por que que não trocou no dia que fez a revisão brutal. Na revitalização, aliás. Beleza, moçada? Então vocês estão vendo aí, ó. Mil quilômetros depois. Olha como é que a... Esse terminador está se mantendo. Tá muito top, moçada. Lembram? Lá no vídeo dela, esse alojamento do fluido de ar. Olha como é que ficou legal. Show, né? Moçada, então é isso. Esses mil quilômetros depois, mil e quatrocentos quilômetros depois, o caminete deu o único, digamos, o único contratempo foi aquele vazamento do volante. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego por... Ligação recebida, gravação interrompida. Então, moçada, contratempo do retentor do volante, resolvido, óleo novo, filtro novo. Combinado? Você gosta desse modelo de caminete aí? Gosta desse modelo garboso? Traga o seu caminete até aqui? Sim. Falamos, por exemplo, para você fazer uma revisão para as compras, uma revitalização, uma restauração. Do jeito que você quiser. Combinado? A exterminadora está aí, mil quilômetros depois. E, ó, eu disse para o Dirceu e falo para vocês. Depois de uma revisão como essa, gente, é óbvio que teremos que fazer algumas fisioterapias. Terão sempre uma coisinha aqui, uma braçadeirinha, um vazamentinho, um negocinho, um apertinho, uma coisa que assenta, uma coisa que afrouxa. Isso é normal, gente. Por favor. Entendeu? Ah, Neto, mas o carro zero, quando sai, não acontece isso. É, moçada, carro zero, todo zero, tudo montado do zero. Aqui nós estamos colocando peças novas em locais que já estão usados. Entendeu? Esse assentamento faz com que aconteça algum contratempo como esse, mas é facilmente resolvido. Combinado, moçada? Como está aí? Gostaram? O exterminador está muito bem obrigado. Combinado, agora, depois dessa primeira troca de mil quilômetros, começam as trocas normais de 5 em 5 mil. Combinado? Não se esqueçam, o modelo Garboso, troca de 5 em 5 mil km. Troca tudo. Combinado? É isso aí. Águia Automecânica. Já se inscreveu no canal? Antes de eu terminar o vídeo, já se inscreveu no canal? Eu estou olhando ali, mas só olha lá. O asfalto. Aquela patrola lá, para lá e para cá, ó. Está devendo a atenção, ó. Aquela patrola, aqui uma escavadeira, uns caminhões aqui, aqui uma pá carregadeira. Ô, glória a Deus, ela está saindo o asfalto na Rua da Águia. Vocês querem um vídeo do asfalto? Quem que é vídeo do asfalto aí? Quem que é um vídeo do asfalto? Como fazer asfalto? Quem que é esse vídeo? Escreve nos comentários o asfalto aí. Olha lá. Eu estava olhando lá, olha a patrola. Olha a fundura lá que ela está vindo no chão. Vocês querem ver lá, ó. Tanto tem que abaixar para vir o asfalto novo lá de baixo? Quando for aqui na frente da oficina, vai ficar melhor para a gente ver. Aí eu faço um vídeo, beleza? Então é isso aí, moçada. Já se inscreveu no canal? Não custa nada. Você vai ficar informado de tudo o que acontece na manutenção automotiva 4x4. Já deu like no vídeo? Também não custa nada e fortalece muito a gente. Combinado? Hasta la vista, baby. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço.